Olá a todos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Graça e paz. Estão todos bem? Olá. Estamos juntos para mais uma live. Quero compartilhar algo da parte de Deus. Estamos bem na véspera desse clima, desse ambiente. Estamos nesse ambiente de preparação do Destemidas. Então, para mim, é uma alegria imensa. É uma alegria muito grande estarmos aqui para um tempo de palavra, para um tempo de alinhamento e, ao mesmo tempo, para um tempo de oração. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria grande, 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 grande mesmo, tê-los aqui junto comigo. Graça e paz. De onde você me acompanha? Quem é você? Permita que eu te conheça, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Enoque Bartolomeu, Deus abençoe. Melten Pombal, Deus abençoe. Que alegria. Irmão Genival, graça e paz. Deus abençoe, Lenita, Pretinha, Nancali. Deus te abençoe, minha querida. Cléris Valda, Deus abençoe. Deus abençoe, Terezinha. À medida que vocês vão entrando ali, antes de qualquer coisa, eu quero começar orando. Quero começar essa live orando, pedindo que a graça do Pai seja abundante aqui, que a graça do Pai seja suficiente aqui para nós. pedindo que Ele possa nos surpreender, pedindo que Ele possa nos capacitar, pedindo que Ele possa falar conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Maria da Costa Meure. Tu gosto também, linda. Deus te abençoe, preciosa. Eu quero orar. Vamos orar, amém? Vamos orar. Eu quero falar com Deus nesse tempo. Eu quero orar, eu quero pedir que Ele esteja conosco nesse tempo, nesse momento, para que a manifestação da sua graça seja real aqui para nós. Amém? Júlia Armando, conectada de Moçambique. Província de Teto, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Belém do Pará, muito obrigada. Deus abençoe. Glória a Deus. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque Tu és um Deus bom, porque Tu és um Deus poderoso. Queremos Te louvar, Pai, porque Tu estás conosco. Queremos Te dizer obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu zelo, obrigada pela Tua bondade, obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada, Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade, porque Tu és um Deus de misericórdia. Obrigada, Senhor, porque não merecemos tudo o que o Senhor tem dispensado para nós, mas ainda assim, o Senhor é tão bondoso, que tem nos alcançado com mais de Ti mesmo. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa, através do Teu conhecimento, nos dar sabedoria, instrução, capacitação, coragem. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te entender, nós queremos Te conhecer, nós queremos saber o que está no Teu coração para nós. A Tua palavra diz em Jeremias que o Senhor tem planos de paz, mas, Senhor, remova todos os equívocos para que a palavra paz não nos confunda, achando que não teremos desafios, pensando que não teremos lutas, pensando que não teremos aflições, mas que mesmo nas aflições possamos lutar com dignidade, permanecer na Tua palavra, praticá-la e nos lembrar de tudo que não devemos nos esquecer, esquecer de tudo que não precisamos lembrar. Nós somos Teus filhos, nós Te amamos, nós dependemos de Ti, nós Te queremos, nós Te escolhemos. ajude-nos, Senhor, a viver uma vida simples, porém profunda, onde a palavra, Pai, é a base, é a fundação. Ah, Deus, em nome de Jesus, onde a Tua visitação se torna para nós, introdução, desenvolvimento e conclusão no amanhecer, desde o amanhecer até ao anoitecer. Ajude-nos, Senhor, a viver de maneira inteligente, não como tolos, não como loucos, mas como pessoas que conhecem quem é o Seu Deus, como diz Daniel, o povo que conhece o Seu Deus é um povo forte. Nós acreditamos em Ti, dependemos de Ti, confiamos em Ti, não queremos outro Deus além de Ti, nós Te escolhemos. Senhor, nós Te escolhemos, porque Tu és aquele que deu o Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós. Pai, remova os equívocos, que muitas vezes o mundo do Senhor coloca nas nossas cabeças e não tem nada a ver com aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós pedimos que o Senhor seja suficiente para nós, nos ensine, Pai, nos ensine a viver uma vida real, enfrentando desafios reais, adorando de maneira real, declarando verdadeiramente que há um Deus, que há um Senhor, que há um Pai. Ajude-nos, Pai, ensine-nos, Senhor, melhore a nossa vida contigo. Nós queremos que o Senhor nos aperfeiçoe, aperfeiçoe-nos para Ti, Deus. Nós Te amamos, nós Te queremos, nós Te desejamos, ó Senhor, nós Te almejamos, Pai, misericórdia, Senhor, misericórdia. Aquele que está ferido, eu peço que o Senhor traga bálsamo. Aquele que está cansado, eu oro para que o Senhor traga renovo. Aquele que está triste, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga a alegria da salvação. Aquele que anda decepcionado, chateado, bravo, talvez com muita incredulidade, muitas dúvidas e perguntas em seu coração, sua mente. Eu não peço que o Senhor lhe esclareça, mas eu penso que o Senhor se revele a essa pessoa para que ela compreenda que o Senhor não precisa nos dizer tudo, mas o Senhor é aquele que segura as nossas mãos e nos ajuda progressivamente a crescer um dia de cada vez. Nós rejeitamos as falácias, nós rejeitamos as frases de efeito, nós rejeitamos, Pai, tudo aquilo que não nos convida para um tempo de renúncia, para um tempo de maturidade, para um tempo de crescimento. Nós rejeitamos, Senhor, nós rejeitamos todos os assobios satânicos, todos os assobios satânicos, tudo aquilo que vem para nos aliciar e nos afastar dentro de Ti. Nos afastar de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Oramos pelas nossas famílias e pedimos que o Senhor sustente as nossas famílias. Tira-nos, Senhor, a paralisia espiritual que muitas vezes nos faz, Senhor, perder a graça de estar contigo e desfrutar do prazer da intimidade contigo, da comunhão contigo, do prazer de comer da Palavra de Deus, compreender da Palavra de Deus. Leva-nos, Pai, para um lugar onde a adoração será simples, genuína, genuína, profunda, transformadora, onde a Tua voz é clara, onde o Senhor mata a nossa sede, Senhor, contigo mesmo que és a água viva. Perdoa-nos. Senhor, por favor, perdoe-nos porque nós somos pecadores. Perdoe-nos. Os nossos pensamentos não são puros. O nosso coração não é puro e o salmista no Salmo 24, verso 3, ele faz o questionamento que nos atrai agora quando ele diz quem subirá no santo monte do Senhor. Dê-nos mãos limpas, Senhor. Dê-nos mãos limpas, dê-nos intenções puras. Sonda-nos, como diz o salmista, sonda-nos. Sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração. Vê-se em nós algum caminho mau e nos conduza pelo caminho reto. Leva-nos, Senhor, à retidão. Cure as nossas famílias, restaure as nossas famílias. Cure-nos, Senhor, das enfermidades espirituais, emocionais e físicas. nos ajude a ouvir a Tua voz, a compreender os Teus propósitos e a entender que Tu és Deus e que não há outro igual a Ti. Nós Te amamos. Fala conosco, Pai. Se alguém vai tomar uma decisão muito importante amanhã, fale com esse homem, com essa mulher. Que a Tua sabedoria seja porção, Pai. Em nome de Jesus. que a Tua inspiração para tomarmos decisões corretas, decisões assertivas, decisões pontuais, decisões certas. Em nome de Jesus. Eu ouro, Pai, pela Igreja Evangélica Bola de Neve e peço que o Senhor faça, Pai, desse lugar, o lugar de transformação, o lugar de paz, o lugar de alegria, não o lugar de pessoas perfeitas, porque isso não existe, mas o lugar dos imperfeitos apaixonados por Cristo que lutam todos os dias para se tornarem melhores. Atraia-nos a Ti. Declara o Senhor o crescimento sobre a nossa igreja, sobre cada departamento. Peço que o Senhor nos instrua. Seja nós, Pai. Seja o nosso mestre. Seja o nosso Senhor. Seja o nosso Pai. Seja o nosso professor. Seja o nosso orientador. Obrigada, Mestre. Que a Tua Palavra seja pregada ali. Que a adoração entregue ali, Senhor, possa subir como um incenso genuíno, agradável ao Teu paladar. Nós podemos fazer isso pelo sangue de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, porque a obra salvífica nos garante a oportunidade disso. Nós podemos desfrutar disso. que seja o lugar de leões fortes e destemidas, ousadas. Que seja o lugar de famílias prósperas. Nós cremos em Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor. Como pastores, na vida do meu esposo, pastor Manuel Catala, na minha vida, na vida da nossa liderança, ajude-nos, Senhor, a ter paciência, a liderar com amor. As pessoas não são nossas. As pessoas são Tuas. Senhor, elas precisam ser cuidadas com respeito. Nos dê um exército que não brinca em serviço, mas que está conectado com o propósito. Que não precisa ser lembrado o tempo todo que tem que ser feito. Mas que olha para a palavra, olha para Cristo como exemplo do que precisa ser feito. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos. oramos pela nossa nação, pelos nossos governantes. Oramos por Angola. Oramos por cada nação representada aqui em nome de Jesus. Se você está num outro país diferente, se você não está em Angola, se você está aí no Brasil, coloque o nome da Tua nação em nome de Jesus. Pai, nós oramos por cada nação representada aqui. Por aqueles que estão em Portugal, por aqueles que estão na Alemanha, por aqueles que estão em Londres, por aqueles que estão Deus no Canadá, por aqueles que estão na França, por aqueles que caminham conosco, por aqueles que estão em Moçambique, na África do Sul, cada nação representada aqui, Senhor. Namíbia, nós. Nós temos a Ti. Nós dependemos de Ti. Nós cremos no Teu poder, na Tua graça, na Tua bondade e na Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, oramos pelo Brasil. Oramos por cada nação que está a ser colocada aqui. Cada nação. A Eliane que está na Itália, a Luzia que está no Brasil, a Naima que está na Inglaterra, no nome bendito do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que essas pessoas, Pai, recebam graça. A irmã Maria que está na França, Pai, no nome de Jesus Cristo, que essas pessoas, Pai, recebam a Tua graça no lugar onde elas estão. Que a Tua mão se mova. Ah, Deus, a Ângela que está em Portugal, na Ilha da Madeira. Nós pedimos no nome de Jesus, cada nação que está a ser colocada aqui, Pai. nós erguemos, Pai, a nossa voz e declaramos no nome de Jesus Cristo que as nossas nações Te pertencem, que as nossas nações não pertencem aos nossos presidentes ou aos partidos políticos, mas as nossas nações pertencem a Ti, porque Tu és o nosso Deus. Nós oramos e pedimos, Pai, a Fátima que está na Austrália, oh, Pai, no nome de Jesus Cristo, pedimos que a Tua graça venha, que o Teu poder venha, que a Tua bondade venha. Ah, Senhor, faça de nós cidadãos aprovados que se movem nessa terra enquanto ensaiam a forma como nós viveremos no Seu e por isso que então por causa desse posicionamento as nossas nações sejam então benditas. Que a Tua palavra diz bendita é a nação, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada. santo, santo, santo é o Teu nome. Santo, santo, santo é o Teu nome. Eu declaro, Pai, sobre as nossas nações, sobre cada nação colocada aqui. uma onda de homens fortes a se levantarem. A Isabel que está em Moçambique em nome de Jesus. Uma onda forte de homens fortes a se levantarem. Uma onda de mulheres fortes e ousadas a se levantarem. Uma onda de mulheres submissas, mulheres focadas a se levantarem. Eu declaro em nome de Jesus Cristo filhos, Pai, filhos lapidados, filhos treinados, filhos sábios, prudentes, inteligentes. Eu declaro em nome de Jesus famílias fortes. Uma onda de famílias fortes a se levantarem no poder que há no nome de Jesus. Visitados pela Tua graça. Em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus que o Senhor possa invadir a economia do nosso país, a política, que a nossa sociedade, as nossas sociedades sejam inundadas, Pai. Inundadas por a onda de cura, por uma onda de cura, de restauração, de vida, de esperança, de força, de sabedoria, de maturidade. Aniquile, Senhor, todas as intenções e motivações egoístas. Que haja, Senhor, um caráter altruísta por aqueles que exercem liderança em lugares chaves, em todos os âmbitos da sociedade. E que a igreja seja a resposta nas nossas nações. que a igreja seja a resposta nas nossas nações. Que nós sejamos resposta. Que nós sejamos a governação justa sobre a qual o povo geme no nome de Jesus. Que nós sejamos, Pai, o governo do Senhor representado nesta terra. Que traga a justiça, que traga amor, que traga zelo, que traga respeito, onde os homens vão respeitar as mulheres, as mulheres vão respeitar os homens, onde as mulheres se submeterão aos maridos, mas com zelo e responsabilidade, onde os homens assumirão a posição de sacerdotes no nome de Jesus Cristo, onde os patrões não roubarão, Pai, daqueles que trabalham consigo, ah, no nome de Jesus Cristo, onde a escravatura camuflada, Senhor Jesus Cristo, não será uma realidade. Eu repreendo Satanás e suas artimanhas e eu declaro em Cristo Jesus. Eu declaro em Cristo Jesus. Eu reivindico, Pai, os nossos direitos espirituais. Estou aqui, Senhor, diante do Teu altar. Senhor, proteja as nossas casas. Proteja as nossas casas. Proteja as nossas vidas. Proteja as nossas famílias. Proteja os nossos amigos. proteja os nossos lugares de trabalho. Senhor, em nome de Jesus, proteja as nossas mentes, nossos corações. O mundo anda muito agressivo, mas no poder que há no nome de Jesus. Tu és aquele que nos dá paz na guerra. Tu és aquele que nos dá paz na guerra. Tu és aquele que nos dá paz na guerra. Tu és aquele que nos dá paz na guerra. No nome de Jesus. Tu és aquele que nos dá esperança na desesperança. Nós não podemos nos esquecer do Teu poder, de quem Tu és. Nós não queremos nos esquecer. O mundo mente. O mundo mente. nós não queremos cair nas mentiras de Satanás. Pai, no nome de Jesus, proteja os nossos casamentos. Proteja os nossos filhos nas escolas onde eles estudam, onde nós não estamos lá para ver tudo o que acontece com eles. Mas os anjos e arcanjos acampam ao redor dos nossos filhos. eles têm o alcance daquilo que foge do nosso alcance. Na entrada e na saída faça-nos benditos. Na ida e na volta faça-nos benditos. Faça-nos benditos na cidade e no campo. Faça-nos benditos, Pai. Que as pessoas olhem para nós e vejam a Tua Graça. Que as pessoas olhem para nós e respeitem o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. que as pessoas olhem para nós e queiram servir-te também, Deus. Espírito Santo, entre onde eu não posso entrar. Fale com quem eu não posso falar. Se tem um homem, uma mulher em luto agora, traga consolo. Se tem alguém a me acompanhar do hospital, compartilhe essa live, compartilhe essa live, compartilhe essa live, deixe eu orar por alguém da tua família, alguém que está doente, alguém que está triste, alguém que está batido, alguém que está confuso, no nome de Jesus Cristo, tem pessoas pai, com decisões difíceis para tomar, entre com teu espírito, tem pessoas chateadas agora, tem pessoas cansadas, tem pessoas doentes, tem pessoas perdidas, tem pessoas aflitas, no nome de Jesus pai, entre com a tua provisão, tem pessoas com fome, sem nada para comer, entre meu Deus, tem pessoas senhor, com casamentos difíceis, famílias destruídas, desunidas, com Deus, tem líderes aqui senhor, com ministérios pai, com guerras ferrenhas, entre senhor, entre Deus, tem pessoas com diagnósticos de câncer, de cancro, arranca dentro desse corpo, no nome de Jesus Cristo, receba a cura agora, em nome de Jesus, que haja cura, tem pessoas pai, pensando em suicídio, nesse exato momento, no nome de Jesus, não tire a tua vida, não se mate no nome de Jesus, essa vida não te pertence, tem pessoas talvez a pensar em se separar, a pensar em divórcio, quando não arrabás em acachama arrabás e rebás 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 Espírito Santo nosso amigo Espírito Santo nosso amigo entre com cura, entre com restauração, entre com força, entre com sabedoria, se este homem bate na mulher dele, no nome de Jesus, traga libertação, não bata mais na sua mulher, se essa mulher bate no seu marido, sim, talvez não com as mãos, mas com a língua e machuca e fere, eu oro por libertação das famílias, no poder que há no nome de Jesus, oro pelos maridos, oro pelas esposas, oro pelos filhos, oro Senhor Jesus, o tesouro mais importante que temos são as nossas famílias, tenha misericórdia, Deus, as famílias estão destruídas, as famílias estão mal, tudo que não é teu, pai, arranca, toda bruxaria, todos os altares demoníacos, Morena está na gaveta, todos os altares demoníacos, no nome de Jesus Cristo, todos os altares familiares, o sangue de Jesus nos inocentou, no nome de Jesus Cristo, comece a orar, comece a declarar, eu sou inocente, o sangue de Jesus nos inocentou, se a culpa era nossa, mas quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, o sangue de Jesus nos inocentou, o sangue de Jesus te inocentou, o sangue de Jesus resolveu para nós um caminho que estava complicado, no poder que há no nome de Jesus, pai, no poder que há no nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, não queremos ser cegos, abre os nossos ouvidos espirituais, não queremos ser surdos, ah Senhor, traga-nos maturidade, não queremos ser pessoas sem maturidade, traga-nos maturidade, oh Jesus, oh Jesus, nenhuma condenação há, diz a tua palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, apóstolo Paulo escreve aos romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pai, nós pedimos, pai, nós clamamos, pai, nós esperamos, pai, nós desejamos, pai, nós dependemos de ti, pai, nós confiamos em ti, tu és o nosso general, estamos aqui nesse momento de oração e intercessão, estamos, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, esse homem, essa mulher que está aqui, pai, que colocou aqui, Senhor, o seu nome, o seu motivo de oração, esse homem e essa mulher que compartilhou essa live com a sua família, com mais uma pessoa, no nome de Jesus Cristo, tu nos conheces, tu sabes o que esse homem e essa mulher estão a precisar, estamos a orar, porque nós cremos no teu poder, porque nós dependemos de ti, em nome de Jesus Cristo, cada sobrenome de cada família que está a ser colocada aqui, cada homem e mulher que está a ser marcado aqui, cada compartilhamento, cada homem e mulher que está compartilhando essa live, pai, no nome de Jesus, faça aquilo que só o Senhor pode fazer, haja de uma maneira que só o Senhor pode agir, opera de uma forma que só o Senhor pode operar, entra com a tua providência, 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 pai, no nome de Jesus Cristo, desbloqueia o que tem que ser desbloqueado, desembaraça o que tem que ser desembaraçado, no poder que é no nome de Jesus, no poder que é no nome de Jesus, estamos a orar porque nós cremos em ti, estamos a orar porque nós cremos em ti, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, tu és o nosso pai, nós cremos em ti, nós acreditamos em ti, nós dependemos de ti, a família, a Conceição, a Luísa e a Leia, oramos pai, a Simone que colocou aqui o renovo da sua família, renovo espiritual nos filhos dela, em nome de Jesus pai, em nome de Jesus Senhor Jesus, nós nos consagramos em ti, oh Espírito Santo, pedimos Senhor da glória a tua presença, Espírito Santo, pedimos oh Deus da glória, renovo, renovo pai, em nome de Jesus, pedimos oh Deus da glória, cura, no nome de Jesus Cristo, cura, em nome de Jesus Cristo, traga renovo, traga renovo pai, traga renovo o Senhor, em nome de Jesus, consagrados a ti, consagrados a ti, somente a ti, somente a ti, somente a ti, somente a ti, a família Rodrigues, em nome de Jesus Cristo, toca, toca Senhor, Simone Campos, toca em nome de Jesus Cristo, toca, traz sabedoria padrão, em nome de Jesus Cristo, por favor Yahweh, entre com providências, no nome de Jesus Cristo, na vida da Yolanda Rodrigues, no nome de Jesus, família Amador Moco, no nome de Jesus Cristo, consagramos a ti, toca Jesus, entra, 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 confiamos a ti pai, cada família, a tua vontade, o teu querer, Espírito Santo, entre com liberdade, te convidamos, haja, de acordo a tua vontade, Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, família dia Senhor, em nome de Jesus Cristo, pai por favor, ruta e silva, entre com providências, no nome de Jesus, que a graça, seja abundante, ai no nome de Jesus, pai por favor, ai no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, por favor pai, por favor pai, por favor pai, por favor pai, seja o centro Deus, liberta o André Silva, no nome de Jesus Cristo, libertação, que o Senhor esteja, e o Senhor da glória, no céu, não era, e cantar a voz, a catarrabás, rina caixa, catarrabás, catarrabás, rina caixa, catarrabás, rina caixa, catarrabás, rina caixa, catarrabás, rina caixa, catarrabás, catarrabás, Espírito Santo, pela tua graça, graça redentora, clamamos o Senhor da glória, por graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pai, entra com providência, Senhor Jesus Cristo, pai, no nome de Jesus Cristo, por favor, Yahweh, nós queremos o Senhor da glória, orar, em nome de Jesus, pedindo a presença, do Espírito Santo, em nome de Jesus, pai, em nome de Jesus, ei, pai, nós queremos que o Senhor, está com o Senhor, pedimos ao Deus da glória, a tua libertação, pedimos ao Deus da glória, a tua cura, pedimos ao Deus da glória, renovo, Senhor, Jesus, pedimos ao Deus da glória, que o Senhor entre com providência, em nome de Cristo Jesus, haja Senhor da glória, em cada família, por favor, trabalhe em cada família, faça Senhor da glória, a tua vontade, a tua vontade, em nome de Jesus Cristo, sare, Senhor da glória, a cada um, e acorda o desejo do teu coração, sare, pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, sobre cada nação, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos cada nação, Senhor, cujo Deus é o Senhor, oramos, oramos, em nome de Jesus, por nós, nós temos um Pai por nós, nos consagramos, nos consagramos, nos consagramos, pedimos Senhor da glória, Yahweh, seja o centro, por favor, continue agindo, Senhor, sobre as nossas nações, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, trabalhe, pai, trabalhe, em nome de Jesus Cristo, mais do que a nossa vontade, nós temos planificado, Deus, mais do que a nossa vontade, mais do que a nossa vontade, e agradável, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós escolhemos a tua vontade, nós não queremos a vontade dos homens, nós queremos a tua vontade, nós queremos a tua voz, nós não queremos ruídos, nós não queremos ruídos, que nos animam, nós não queremos ruídos, que nos animam, nós queremos a tua voz, a tua voz, que nos confronta, e nos transforma, não queremos um evangelho barato, queremos um evangelho, que nos chama para a renúncia, que nos chama, para carregarmos a nossa cruz, e te seguirmos, toda a brincadeira, toda a falcatrua, toda a manipulação, toda a falta de visão, toda a falta de humildade, toda a falta de sabedoria, toda a falta de maturidade, toda a falta de constância, Senhor mata-nos se necessário, para que nós salmos de novo, assim como Nicodemos não entendeu, muitas vezes também, nós não temos entendido, nos esclareça, comece com a minha vida, Deus me esclareça, Deus me esclareça, sobre a tua palavra, não é a minha vontade, não é o meu querer, não é o meu desejo, é a tua vontade, é o teu querer, mate em nós, tudo aquilo que apela, para a nossa vontade, mate em nós, tudo aquilo que apela, para o nosso querer, mate em nós, tudo aquilo que apela, Senhor Jesus Cristo, para a vingança, dos nossos inimigos, não é sobre isso, o Evangelho, faça-nos mais humildes, mais simples, faça-nos santos, faça-nos santos, faça-nos santos, faça-nos santos, faça-nos santos, cura em nós, toda a depressão, que veio pelo orgulho ferido, me feriram, é muita ferida desnecessária, nós não queremos mais, o seu é muito maior, mata o orgulho, desfaça, Senhor, o sentimento de vingança, em nossos corações, desfaça em nossas, em nossas mentes, Pai, o pensar errado, dos outros, o querer que os outros, se deem mal, porque nos machucaram, Deus, toda a oração vazia, que não é baseada, na Tua palavra, não responda, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar, nós não sabemos orar, como convém, como diz Tiago, no capítulo 4, pedimos mal, pedimos, pedimos, e não recebemos, porque pedimos mal, ensina-nos a pedir, ensina-nos a orar, ensina-nos a ter fome, da Tua palavra, sim, Deus, nos dá vitória, sim, mas que o desejo, de vitória, não seja maior, do que o desejo, pela intimidade, contigo, que o secreto, nos sacie, Senhor, que sejamos saciados, pelo secreto, saciados, pela palavra, que toda, Deus, todo levante, satânico, que vem para nos afastar, para nos atrair, para nos afogar, para nos sufocar, vem por sete, vem por um caminho, volta por sete, que seja desbarateado, oramos em nome de Jesus, pelo destemidas, neste sábado, cuja temática é, mulheres cicatrizadas, para frutificar, nós não queremos, nós não queremos, Senhor, nós não queremos, Senhor, ser aquelas mulheres, que só falam, de dores, 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 ajuda-nos, Senhor, a nos mover, como pessoas cicatrizadas, e frutíferas, todo rancor, ressentimento, toda raiva, Deus, que nos apodrece por dentro, arranca para ti, Senhor, tira isso fora, que vá para as profundezas do abismo, nosso coração, nosso coração, nosso coração, deve estar limpo, nos dê um coração limpo, uma mente limpa, uma mente sã, para honra e glória do teu nome, Jesus, faça de nós, sermos aprovados, esconda-nos dos holofotes, esconda-nos dos aplausos, esconda-nos da aprovação geral, esconda-nos, Senhor, das barganhas mundanas, que nos fazem salivar, Deus, eu ouro pelo destemidas, neste sábado, às oito horas, no Camama 1, em frente ao Multicenter, traga um exército de mulheres, verdadeiramente interessado em te servir, verdadeiramente interessado em receber de ti, verdadeiramente interessado em receber da tua palavra, verdadeiramente focado, eu não quero multidões, Senhor, que venham duas mulheres com fome de ti, que venham três mulheres com sede de ti, já não é mais tempo de multidões, não é tempo de multidões, é tempo dos trezentos, é ano dos trezentos, é estação dos trezentos, me dá só trezentos, eu não quero oitocentos, eu não quero mil, eu não quero três mil, eu só quero trezentos, em nome de Jesus, trezentos que entenderam o amor por ti, trezentos que se prostram para adorar e orar, sem que me espessam, trezentos que amam a tua palavra, trezentos que sabem renunciar-se a si, para que o Senhor viva e permaneça, eu só quero trezentos, eu te peço trezentos, e talvez pai, assim como aquele pai da igreja, esse avivalista, eu vou dizer, Senhor, me dá dez, que não temam nada, não ser o pecado, e eu mudarei Angola, eu mudarei Angola, eu mudarei o mundo, eu não quero mil, eu só quero dez, eu só quero cinco, eu quero uma samaritana, uma mulher do fluxo de sangue, eu quero uma raabe, eu quero uma Ana, eu só quero uma Silofenícia, uma Ruth, uma Noemi, eu só quero uma Abigail, eu quero uma que tenha os dilemas, e possa olhar para a cruz, como a fonte, como a resposta, como o lugar, eu quero uma que não reclama, mais do que devia, que não fofoca, mais do que devia, eu quero uma Senhor, uma, uma que não tenha tempo de competir, uma que tenha tão apaixonada, uma estere, uma Maria, que diga a sua escrava do Senhor, que seja feito em mim, segundo o seu querer, eu quero uma, uma que te procura no quarto, uma que nesse momento, eu enquanto entrei na live, ela estava no secreto, uma esposa, uma noiva, uma namorada, uma solteira, uma viúva, uma que pode estar a viver um divórcio complicado, eu quero uma do casenga, uma do murro bento, uma da samba, uma do quilomba, uma do camama, uma do nova vida, uma do talatona, aramana, catarrabaxe, que terrebocianarabasa, mande-me dez, Senhor, mande-me dez, mande-me dez, que tenham bravura na veia, e eu te prometo, que me gastarei, Senhor, para mostrar o que o Senhor, também me mostrou, para falar o que o Senhor, tem me falado, e eu prometo, Pai, eu serei leal, Espírito Santo, Espírito Santo, mande-me uma Maria, que entenda o prazer, de ficar nos teus pés, ah Deus, uma Maria, que tenha prazer, em ficar aqui, sentada aos teus pés, uma Maria, que não tem tempo, para competir, com o marido, mas que ouve a voz de Deus, para ser a mãe, criada por ti, uma namorada, que queira ser santa, uma namorada, que não queira ter, uma vida sexual ativa, antes do casamento, uma noiva, que não está prometida a um, e recebe prendas, e recebe presentes de outros, me dá só uma solteira, que não fica desesperada, porque ainda não está namorada, me dá só uma solteira, que tenha um propósito, muito maior, do que apenas o namoro, me dá uma empresária, que não é gatuna, porque não está mais preocupada, em lucrar, me dá só uma mãe, que não olha para os seus filhos, como um estorvo, como um cansativo, que fala mal dos seus filhos, que machuca os seus filhos, me dá só uma líder, uma líder, que olhe para o ministério, como uma honra, ser cooperadora, apesar dos títulos, das posições, ou das bajulações, me dá só uma mulher, nesse sábado, tu sempre tens sido bom, tu tens sido tão bom, no destemidas, o senhor tem arrancado, essas mulheres, das trincheiras, de todos os lugares, tem mulheres que têm edito, eu nem sei, como é que eu vim parar aqui, porque na verdade, ah senhor, não dependemos, de uma publicidade senhor, nós dependemos, do toque do espírito, que as acorda de manhã, e diz, levantem, camamaú, em frente ao multicenter, levantem, endereço camamaú, em frente ao multicenter, levantem, está na hora, e elas começam a entrar, por aquela porta, ataviadas, aprumadas, chamadas, e preparadas, porque eu nunca sei, de onde elas vêm, é o senhor, quem tem as trazido, eu não tenho nada, para oferecer, mas o senhor, tem sido tão bom, eu oro, por cada uma, dessas mulheres, que vai colocar o pé, naquele lugar, no sábado, neste sábado, dia 24, neste sábado, dia 24, a partir das oito horas, algumas chegam, já às seis, e ficam, num canto, esperando, o que o Espírito Santo, vai fazer, não tenho tempo, para ser, não traga, aquelas, que me venham, como famosa, e acham, que eu posso, dar alguma coisa, porque eu não tenho, nada, para oferecer, não traga, aquelas, que colocam, a expectativa, em mim, porque eu posso, lhes frustrar, não traga, aquelas, que, querem, te manipular, que só, querem, o milagre, não querem, o dono, do milagre, a não ser, para lhes transformar, e frustrar, a sua lógica, então, que, o nosso endereço, seja invisível, a estas, tu, tu tens sido, tão bom, tu tens sido, tão bom, tu tens sido, tão generoso, tu tens sido, tão bom, comigo, eu oro, por cada esposo, de cada mulher, por cada filho, por cada mãe, por cada sogra, por cada pai, por cada líder, por cada servo, cada servo, é isso que o senhor, traga respostas, e então, pai, com a fé, firmada em ti, confiando, na tua graça, e na tua bondade, nós terminamos juntos, com, a oração, que nos aprendemos, contigo dizendo, pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o seu nome, venha a nós, o teu reino, seja feita, a tua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dá uso, perdoa-nos, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixe cair, em tentação, mas livra-nos, do mal, o seu é o reino, o poder, e a glória, para sempre, amém, aleluia, 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 você é do Senhor, você pertence ao Senhor, a tua família, pertence ao Senhor, a tua casa, é do Senhor, escuta bem, o Senhor, não perdeu, o controle, da tua vida, o Senhor, não te perdeu, de vista, confie, vá além do óbvio, olhe para Ele, deixe Ele olhar para ti, e te revelar, o que você ainda não sabe, a respeito dEle, a respeito de você, a respeito da tua casa, eu ouro ao Senhor, e peço, que a graça, te seja multiplicada, em nome de Jesus, amém.